Duas apreensões relacionadas ao tráfico de drogas foram registradas durante a Operação Êxodo, no bairro São Raimundo, em Governador Valadares. Na primeira ocorrência, foram apreendidas mais de 100 pedras de craque, porções de maconha e vários objetos. Segundo os policiais militares, eles se depararam com um indivíduo saindo de uma casa abandonada. Ao perceber a presença da polícia, esse homem fugiu, dispensando alguns materiais no chão. Na outra ocorrência, um homem foi preso com pasta base de cocaína e uma submetralhadora de fabricação caseira calibre 380. Ele saiu de uma casa que é usada para traficar drogas e ele também fugiu.